Aqui as coisas do seu presente de Deus Oxe, que mal é essa? Que história é essa de presente de Deus? Quem é você? Como foi que você entrou dentro da minha casa? Quem você que é pra entrar na minha casa e vir com uma história dessa? Não tô entendendo nada, me explica direito essa história Eu não tenho que explicar nada aqui a você Isso aqui é as coisas do meu marido Que você está tendo um caso com ele E eu acabei de descobrir Você achou que eu vou ficar com esse desgraçado? Pra mim é nada disso Quem vai ficar com ele agora é você E você toma de conta dele Porque macho que não presta Eu mesmo que não quero E eu deixo pra quem tá passando fome Você falou certo Eu estava tendo um caso com ele sim Mas depois de uma coisa dessa Eu que não quero um caso com ele Você pode levar as coisas dele daqui Porque eu não quero morar com um homem não Se eu não tava com ele esse tempo todo Eu tava ficando com ele escondido Era porque eu não quero um homem não Você pode sair daqui da minha casa Que você invadiu a minha casa E levar as coisas do seu marido Porque eu não quero seu marido pra nada não Você leva pra lá e fica com ele Porque eu não quero ele não Eu já imaginava que esses tipinhos igual você Não quer saber de homem pra tá lavando Passando e cozinhando não Você só quer saber do bem bom Só que eu não sou idiota E vou ficar fazendo papel de Amélia Enquanto vocês estão curtindo Agora você que fica com o bagaço velho Porque eu que não quero mais se vire Você e ele não tô nem aí mais Que situação essa que eu me meti A mulher dele deixa ele E eu que tenho que ficar com ele Eu vou botar essa mala ali fora Vou deixar aqui fora Quando ela aparecer aí ele pega e vai-se embora Porque eu não quero ir com o homem não Ainda mais como casado Só queria um casinho com ele Assim que ele chegar eu boto ele pra correr Minhas amigas vocês acabaram de ver Esse tipinho de mulher fica só infernizando O casamento de nós casadas E no final Muitas delas não querem lavar Nem passar nem cozinhar pra eles não Por isso que elas ficam aí De vida boa De vida mansa E muita mulher quando descobre Aceita Só que eu não aceito não Vocês gostaram Eu ter trazido as coisas dele E ela que se vire com ele A partir de agora E tomo de conta Porque eu vou viver a minha vida De solteira agora E nunca mais na minha vida Eu quero um macho Com a tacota, mulher E me fazendo de empregada dentro de casa Deixa aí nos comentários Se vocês não gostaram